Depois de oito anos, o Colégio Politécnico aqui da UFSM passou novamente por uma troca de gestão. A cerimônia de posse da nova diretoria foi realizada nas dependências do Anfiteatro do Politécnico e contou com a participação de autoridades da UFSM, professores, funcionários e alunos da instituição. A renovação é importante não pela renovação em si, mas pela vontade da comunidade. A comunidade elegeu seus dirigentes e a reitoria está aqui basicamente respaldando a vontade da comunidade, nomeando diretor e vice-diretor da escola, o Sr. Aita e o Sr. Jânio. Então isso é muito importante para que pessoas dispostas a assumir esses cargos possam ser reconhecidas e apoiadas pela administração da universidade. Na ocasião, o ex-diretor do Politécnico prestou sua homenagem ao novo diretor do colégio. Em relação à nova equipe que assumo, posso afirmar que estou muito feliz e tranquilo, porque sei da sua capacidade. Professor Valmir Aida, se exerceres o cargo de diretor com a mesma identificação e competência que eu fizesse como o vice na gestão anterior, já é o suficiente para o sucesso. Peço a vocês a todos para o de público deparar o meu reconhecimento e agradecimento ao vosso horário, como companheira de gestão e amigo. Para o novo diretor, a missão agora é dar continuidade ao que foi realizado na antiga gestão. É um processo democrático que acontece em toda a universidade e a eleição para os dirigentes. Então aqui no Colégio Politécnico também, de quatro em quatro anos, nós temos a eleição que agora começa essa nova gestão de 2013 até 2017. Na verdade, é dar continuidade ao trabalho que tem sido feito. O Colégio Politécnico já ampliou, vem ampliando já o número de vagas há um bom tempo para atender melhor a comunidade. Ingressamos no Reúne também junto com a universidade, o que nos possibilitou oferecer também ensino de graduação e agora mais recentemente até a pós-graduação com mestrado profissional. Então a ideia é dar continuidade desse trabalho, de atender melhor a comunidade em número de vagas e também na qualidade do ensino.